O Naufrágio do Transatlântico Titanic Olá, amigas, olá, amigos. Este é o quarto vídeo sobre o naufrágio do transatlântico Titanic, ocorrido no dia 15 de abril de 1912. E aqui eu trago as notícias que foram publicadas no dia 20 de abril de 1912 no antigo jornal A Federação de Porto Alegre. E, primeiramente, eu vou ler um editorial que foi publicado com o título Coisas e Casos. Acredito que seja de autoria do diretor de redação, na época, o senhor Gonçalves Almeida. A profunda angústia, a indelével impressão do horror que, pelo mundo inteiro, vai espalhando a lúgrube nova da indivisível catástrofe do Titanic, sobrevinda na sua viagem de estreia, demonstra o estar, ainda viciosa e enraizada em nossos corações, essa famosa planta da solidariedade humana de que os céticos riem, o que, desde Cristo até hoje, os espíritos liberais preconizam e encorajam. E, paralelamente com esse confranger de tantos corações amargurados, com esse travo de lágrimas cabidas de tantos olhos, com esse luto pesado, enegrecendo a fronte de tantas viúvas e tantos órfãos, o homem se deverá também convencer cada vez mais da inanidade do seu orgulho diante do formidável poder da natureza, da inocuidade da sua prosápia diante dos elementos que ele quer fatuamente dominar. O homem tem se ensoberbecido nesses últimos cem anos com a extensão do seu poder imenso. Ele conseguiu dominar em terra com as formidáveis cobras de aço que serpenteiam pelos campos, pelas montanhas e pelos vales, e vomitando fagulhas num estrépito fragoroso. Vão levar a civilização aos mais longínquos rincões. Os trens de ferro devoram léguas em minutos e vencem os maiores precipícios graças às gigantescas obras de arte criadas pelo homem. Ele conseguiu dominar nos ares com esses pássaros colossais de aço e tela os aeroplanos que sombam, não, que zombam, às vezes, das leis da gravidade, escapam a toda a vigilância e arrostam a cólera dos temporais. Ele dominou os mares lançando sobre a crista espumante das ondas gigantescas navios cidades ambulantes onde se fazem maravilhas de luxo, de conforto, de velocidade, onde se concretizam as mais notáveis aplicações das leis de mecânica. Venceu as distâncias, fechou o espaço infinito entre as duas torres do telégrafo Marconi, zombando das ilhas do mar e das revoluções atmosféricas. O Titanic era o fruto de uma dessas eructações do indomável orgulho humano que a Grã-Bretanha tão intransigentemente encarna. A companhia White Star Line quis vencer na grandiosidade das proporções no luxo suntuoso das câmaras e dos salões no assombro do conjunto as suas rivais alemãs que já tinham um tráfego formidáveis mastodontes marinhos. Construiu o Olímpic, Construiu o Majestic. Era muito, era uma temeridade, mas a companhia tinha de responder à construção do Mauritânia, do Lusitânia e do King Wilhelm der Grossen de companhias rivais. Surgiu esse Titanic tão grande, tão majestoso e tão dominador como não se podia fazer ideia sem vê-lo. Uma cidade com três mil e tantos habitantes, uma cidade de luxo e de deslumbramento. Ora, assim como em terra, diariamente os trens mais velozes e mais seguros se esmigalham, tropeçando numa pedrinha, como as pontes mais bem travadas cedem ao ímpeto das correntes, como os aeroplanos caem aos pares esmagando os seus arrojados tripulantes sob o seu arcaboiso, como o telégrafo sem fio se interrompe e desorienta a miúdo, os monstros marinhos vão para o fundo do oceano com qualquer humilde batel de pescador. O Titanic saiu de Southampton entre unísse nos braços de alegria, com o próprio esforço quebrou os sete cabos de aço que aprendiam a terra e partiu o fano avassalador pelo mar afora. Era o triunfo definitivo do colosso, a consagração insofismável da vitória do homem, do seu orgulho. Depois de tudo isso, o Titanic morreu esmagado por blocos de gelo. Ironia suprema dos elementos invencíveis. Eis aqui as notícias publicadas no jornal Afederação de Porto Alegre de 20 de abril de 1912. Nova York 19, recebido ontem à tarde. A população dessa cidade mostra-se extremamente apreensiva e receiosa que ao vapor Carpathia tenha acontecido algum desastre. O vapor já deve ter entrado há algumas horas na zona abrangida pela teografia sem fios e até agora não comunicou coisa alguma sobre a catástrofe do Titanic, não enviando também novos radiogramas depois que mencionou os nomes dos sobreviventes que traz a bordo. O silêncio do Carpathia está se tornando tão misterioso como a catástrofe do Titanic. Todas as estações de radiografia existentes nas costas passam mensagens a cada momento ao comandante do Carpathia, reclamando detalhes sobre os terríveis acontecimentos. Os aparelhos funcionam perfeitamente, sendo as condições atmosféricas excelentes, mas apesar de tudo, o Carpathia não responde. A princípio, atribuía-se tal silêncio à falta de um operador a bordo do Carpathia, pois o encarregado dos aparelhos deve estar fatigadíssimo com o excessivo trabalho que tem tido nestes últimos três dias. Tal hipótese foi, porém, posta de parte logo que se soube que o segundo operador do Titanic está entre os sobreviventes que o Carpathia conduz. Há também quem suponha que o comandante ordenou severa censura a bordo. Os cruzadores Chester e Salen que foram ao encontro do Carpathia têm tentado em vão comunicar-se com o mesmo. A própria mensagem do presidente da república dirigida ao comandante daquele vapor está até agora sem resposta. Nova York, 19. Em Halifax, o comandante do vapor Parisian foi entrevistado pelos representantes de diversos jornais sobre a catástrofe do Titanic. Declarou aquele comandante que domingo passado, das 10 horas à meia-noite, entrou em comunicação com o Titanic, a cujo operador pediu que transmitisse por intermédio da estação de Cap Race aos armadores do Parisian, um radiograma noticiando que o vapor navegava bem e sem novidade a bordo. O Titanic não respondeu a este radiograma nem comunicou que estivesse em perigo. Em vista do silêncio do Titanic, os operadores do Parisian deixaram os aparelhos convencidos de que o radiograma que haviam passado não tinha sido recebido por nenhum vapor. Aquele comandante está persuadido que, à hora em que se deu a catástrofe do Titanic, o seu vapor se achava a uma distância de 150 milhas ao oeste do local do sinistro. Diz ainda que os vapores Carpathia e Califórnia, estando mais próximo do Titanic, receberam as mensagens que este passava. Segundo a sua opinião, o bloco de gelo que provocou a catástrofe estava submerso, ficando o Titanic com a violência do choque com o costado completamente destruído. Seriam quatro horas da madrugada quando um radiograma lhe comunicava a horrível catástrofe. Porém, não a comunicou aos passageiros que somente tiveram conhecimento do ocorrido depois que o vapor fundiou neste porto. Londres, 20. Um passageiro do Carpathia, dizem os jornais, conta que foi despertado às 12 horas e 30 da noite por um pequeno ruído nada anormal, tendo por isso adormecido. Despertando pelas três horas da madrugada, notou que o vapor parava. Subiu então ao convés e viu que começavam a receber a bordo os náufragos do Titanic. Era um triste espetáculo. Amarraram cordas por sob os braços dos adultos para ajudá-los a subir nas escadas. Por meio de cordas, as crianças eram içadas em sacos. Diversas embarcações estavam atufadas de gente e outras cheias. Em meio de muitos passageiros estavam em trajos de sua ré, uns e outros envoltos em roupas de cama e cobertas de lã. Todos foram logo levados ao salão, onde lhes foi servido um almoço quente, do qual tinham grande necessidade, pois haviam ficado quatro ou cinco horas expostos a um frio terrível. Apesar das mulheres estarem separadas de seus maridos e filhos de seus pais, não se ouvia um soluço e todos estavam calados ou quase não falavam. Antes de chegar ao porto o Carpathia, antes de chegar ao porto o Carpathia, morreu uma mulher e mais três passageiros logo depois de sua chegada. Londres, 20 de abril de 1912. O Evening World trata hoje do naufrágio do Titanic, assinalando a coragem da equipagem e dos passageiros. A equipagem, logo que se deu a colisão, fechou todas as escotilhas e vigias, bem como os compartimentos estanques. O comandante subiu logo ao passadiço e convocou uma reunião de todos os passageiros de coberta, ordenando-lhes que pusessem os cintos de salvação e descessem para as embarcações. O primeiro lote continha quase exclusivamente homens, isto porque chegaram em primeiro lugar à coberta. porém, desde que aparecerem mulheres e crianças, foi estritamente observado o uso marítimo de dar-lhes o primeiro lugar. Os oficiais empunharam os revólveres para fazer manter a ordem, mas não se serviam deles. Muitos indivíduos, apesar de terem cintos de salvação, saltavam na água, afogando-se. Quando os escaleres se afastaram, a orquestra Titanic reunida na coberta executou um cântico. Madame Strauss recusou-se deixar seu marido a bordo. Ambos pereceram. O fechamento das escotilhas dos compartimentos estanques teve, por fim, retardar o afundamento do navio. Alguns homens da equipagem dizem que o comandante se atirou na água quando a coberta foi inundada. Depois que todas as mulheres foram passadas para as chalupas, começaram a subir os homens. O marinheiro aconselhou-me a saltar num bote. Saltei. Depois do bote, afastado, foi que compreendi o perigo que havia de ser tragado pelos redemoinhos produzidos pelo afundar do navio. Quando o navio começou a afundar-se, duas senhoras foram impelidas pelos outros passageiros e atiradas dentro do nosso barco, bem como uma criancinha de dez meses. Tivemos um momento de terror antes de tocar a água quando a chalupa ia sendo arriada. Não trazíamos conosco nem um oficial ou inferior, nem mesmo um marinheiro capaz de comandar a manobra. Um foguista que estava conosco gritou que alguém devia procurar o aparelho que fazia o escaler desligar-se das cordas, mas ninguém pôde encontrar. Procuramos dos lados e no fundo do bote sem que o encontrássemos. Além disso, era difícil o movimento dentro da chalupa por estar atravancada com setenta pessoas. Apesar de preso às cordas, o nosso bote flutuava perto do Titanic. Depois foi só afastando para o mar. Depois foi-se afastando para o mar. Por fim seguiu paralelamente ao paquete. De súbito vimos um outro barco, o bote número 14, que vinha sobre o nosso, arriar com rapidez, ameaçando submergir-nos. Gritamos que parasse. A equipagem do 14 gritou também, mas foi-nos impossível ouvir o que disseram por causa do barulho do mar e das cordas. A distância entre os dois botes era de setenta pés. O 14 descia sempre. A distância já era de quinze pés, depois dez, depois cinco. O foguista que citei e eu tocavamos já o barco, mas antes que ele pudesse cair sobre nós, o foguista arrancou de uma faca e com dois golpes seguros cortou as cordas que nós prendiam. Vogamos livremente. O escalero 14 caiu na água exatamente no lugar que ocupávamos um momento antes. Ao princípio tivemos uma discussão devido à incerteza do rumo a seguir. Decidimos nomear foguista o capitão do nosso barco. Seguimos suas ordens e ele começou imediatamente a procurar aproximar-se dos outros barcos a fim de que se viessem outros navios explicou para procurar os náufragos houvesse mais probabilidade de salvação sendo mais fácil ser encontrados e recolhidos todos de uma vez do que estando espalhados podendo além disso prestarem serviços uns aos outros. Era uma hora da manhã o céu estava claro estrelado não havia lua consequentemente havia pouca claridade o mar estava calmo como um lago o tempo era ideal fazia porém muito frio de longe o Titanic parecia enorme os salões iluminados brilhavam e quem diria que acontecesse semelhante desastre com um leviantã como o Titanic um transatlântico monstruoso como ele era pelas duas da manhã vimos-lo afundar-se rapidamente e desaparecer a proa e a coberta ficando completamente debaixo d'água o vapor levantou a popa quase verticalmente e todas as luzes apagaram-se até o próximo vídeo muito obrigado até lá